Oi, gurinhas, oi, gurias, tudo bem com vocês? Meu nome é Sianaí, bem-vindas e bem-vindas a esse canal. No vídeo de hoje vamos falar aí de produtos que a Juliette lançou em collab com a Avon, né, nossa queridinha, com maquiagens maravilhosas, né, e batons lindíssimos, que eu adoro também. E a paleta, né, que eu tenho é essa paleta aqui, eu só tenho essa, que é a paletinha de olhos, que a Juliette lançou. A paleta vem com essa arte maravilhosa de cactos, olhinhos, boquinhas, né, e estourinhos aí de foguetinhas, não sei o que é, sei lá. É, aqui atrás tem todas as informações importantes de fabricação da paleta, validade, tudo que a gente precisa saber, tá? Abrindo a paleta, ela já vem numa estampa também que é igual ao que vem na paleta, ó, ela vem aqui, ó. A embalagem é toda de papel, a embalagem é um pouquinho difícil, né, de abrir e retirar a paletinha, e a paleta é compacta, bonitinha, tem esse quadrinho vermelho aqui, bem bacana, atrás tem todos os nomes das sombras, tá, conforme a ordem das sombras, é um nome que ela vem apresentando aqui, por exemplo, é creme serena, creme serena, cobre sonhadora, rosê, vitoriosa, agora sim, bronze iluminada, malva mostrada e marrom arretada, essas são as cores da paleta. Aí, gente, aqui em cima, vocês podem observar que ela também traz dicas de aplicação, né, quando a gente traz a paletinha de frente assim, você já consegue fazer a leitura, tá? Ó, todas as formas de aplicar, ela vai pegando sombra por sombra e vai trazendo as dicas, né, aplicar no côncavo, aplicar no canto interno, aplicar no centro da pálpebra e esfumar e assim vai, tá? Vou mostrar as sombras uma por uma, né, essa make aqui, eu gravei um rios, é a paleta Crystal da Nina Secrets com a Eudora, tá? É outra paleta, outra marca e tal, e é uma paleta que eu também gravei resenha e apliquei todas as sombras na minha pálpebra. Então, já está no canal disponível, assistam o vídeo, tá? É só ir lá na playlist ou nos vídeos que vocês encontram a resenha. Então, vamos à primeira sombra da paleta, que é esse beige, tá? É um beige bem clarinho, é um beige que tu pode usar aí pra esfumar as outras cores mais escuras, né, bem aqui na transição, aí temos essa cor aqui que é mais iluminadora também. Vocês podem observar que essa paleta, ela não tem muita radiância, né? Ela tem brilho, porém é um brilho bem sutil, algo bem delicado, tá? As sombras esfarelam um pouquinho, elas são bem compactadas, porém elas vão esfareladinha na pálpebra. Eu fiz a aplicação de todas as sombras pra vocês, tá? Essa aqui já tem um toque bem aveludado, bem bonito, tem um brilho legal, assim, na mão também. Se você molhar aí a pálpebra, ela vai ter uma entrega melhor, essa sombra. Se você usar um fixador de pigmento e glitter, como essa pastinha transparente da Altricazate, por exemplo, a entrega dessas sombras também será bem melhor do que quando você aplicar elas secas direto na pálpebra, tá? Essa outra sombra é um douradinho também, ó, que se reluz pra beige, mas tem um fundo mais dourado, um dourado com mais fortidade de marrom, conforme a gente mexe a pele, ela vai aparecendo aqui de fundo, né? De cor. Esse lilás também, ele é uma cor bem pigmentada, aparece bastante a cor, carrega bastante na pálpebra, conforme você quiser, você consegue criar as camadinhas, você consegue pigmentar melhor com o primer. E essa última cor que esfarela, eu acho que é a que mais esfarela de todas, é esse marrom escuro aqui, tá? Ele também deixa o olhar da gente bem fechadão, assim, bem... Bem, pá, né? Sem necessidade do preto. Achei que essa paleta é uma paleta bem interessante, eu acho que eu vou deixar no cantinho aí, no decorrer, como eu fui falando, ou já deixei, né? As imagens que eu fui aplicando na pálpebra, tá? Pra vocês observarem. E a gente vai fazer um olho junto aqui hoje, usando essa paleta, pra vocês observarem, assim, na prática, como que ela vai se desenvolver, né? Como que ela vai entregar. Da coleção, né? Como eu não recebi da marca, nenhuma empresa me mandou, nada, eu tenho esse batom aqui, tá? É o rosa. Não sei qual que é a cor, se ele aparece aqui e tal, mas é um cor de rosa, tá? É um batonzinho da coleção. Vem com essa boquinha aqui, vem bem bonitinho, né? A logomarca ali, ó. Bem legal, com os nomes aparecendo. É um batom, gente, que eu achei ele muito claro, ele muito aberto, mesmo pra mim, que eu gosto de cor de rosa, mas eu acho que ele deveria ter um toque um pouco mais de preto na fórmula, né? Pra ele ficar mais escuro, ou pra ele ficar um rosa mais arrochado, sabe? Um pouco mais de azul, não sei o que é. Poderia fazer a mistura, mas eu acho que ele fica muito aberto aqui na pálpebra, tá? Eu vou tirar esse batom que eu estou, que é o blush na Pesíguo Secreto da Nina Secret, aqui, pra vocês observarem. Essa esponjinha de Eudora. Que esse batom, ele é muito aberto. Ele tem um aplicador bem bacana, eu gostei do aplicador dele, sabe? Esse aplicadorzinho aqui em forma de seta, ó. E a cobertura dele... Ele tem uma cobertura bem carregada, porém, às vezes, ele dá uma falhada na boca, sabe? E, ó, facilita demais a aplicação. Já tá secando. Achei bem bacana isso nele também. Tirar o excesso, descansa. Depois que ele vai secando, ele vai ficando cada vez mais seco, 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 seco. Se você tem os lábios bem ressecados, pode ser que você estranhe essa secura desse batom, que eu acho que faltou alguma coisa nele. Ele vai ficando, sei lá, muito seco. Chega num ponto, por exemplo, eu passei ontem esse batom, chega num ponto que ele acaba esfarelando. Se você friccionar os dedos nos lábios, assim que você ver que ele começa a secar demais, assim, né? Fica um desconfortozinho. E se você friccionar, você já consegue tirar ele em farelo, assim. Ainda mais se você fizer uma misturinha com outro batom. Mas a cor, assim, dos outros são bonitas, né? Eu achei o vermelho super bonito. Só achei caro essa coleção, porque na linha regular já tem outro vermelho, que é a mesma cor. Dizem que foi reformulado e tal. Mas achei muito bonito o vermelho. Tem um beijizinho, tipo café com leite, bem nessa cor aqui da caixa da Mari Maria, que é bem bonito também. Eu não sei como que fica nos lábios, depois que ele seca, se ele fica mais escurinho, como que é. Tô bem curiosa, assim, pra conhecer as outras cores. Dessa fórmula da Avon é o primeiro batom que eu tenho, tá? Sempre usava os embala, que eu acho muito bom também. São bem hidratantes, bem confortáveis, os mesmos sendo mates. E não sei, né? Esse aqui, ó, depois que seca, não transfere. Isso é um ponto bem bacana. E ele agora, nessa mesma hora que eu passei, ele fica um mate, mas um mate confortável. E não fica aquele mate que te repuxa, sabe? Nesse sentido. Mas, como eu falei antes, a passar de muitas horas, aí sim, se você fizer uma mistura de batom com esse batom aqui, você vai sentir que ele vai pesar, ele vai... craquelar, tá? Então, vamos fazer a make aí, pra demonstrar um pouquinho como que eu aplico essas sombras, pra deixá-las um pouquinho mais pigmentadas e brilhantes. Vou começar passando esse primerzinho aqui da Natura na minha pálpebra, tá? Pra... Esse primer, ele funciona, gente, pra pigmentar melhor as sombras, prolongar aí a durabilidade das sombras na pálpebra. E é um primer muito bacana, assim, pra gente usar. Aí, eu estico bem ele, né? Espalho, uma camadinha fininha, mas ao mesmo tempo que eu sei que ele tá ali. A fórmula antiga, não sei se mudou, né? Eu tô falando fórmula antiga, porque eu tinha um outro, que ele tinha uma secagem super rápida. E esse aqui eu percebi que ele demora um pouco pra secar, e eu achei muito bacana essa questão dele. Eu acho que foi reformulado. Recebi lá da Bout Lívia Store, tá? Parceira aí do meu blog, gratidão aí, a Lívia. Ela também vende Avon, gente, quem tiver interesse aí. Ela tem... Ela revende Avon, ela tem uma loja virtual e tal. Eu vou, gente, começar passando essa sombra iluminadora, tá? Deixa eu... Essa sombrinha iluminadora. Como bege eu uso mais pra transição, falta um espelho nessa paleta. Eu vou... Usar ele... Só pra depois esfumar as bordinhas, se caso eu sentir necessidade. Ó, com o primer, essa sombra, eu percebo que ela vem bastante, assim, com uma beleza, uma cintilância bem bonita. São sombras que entregam o seu brilho. Eu acho que antigamente a... Avon, ela lançava mais sombras, assim, com mais frequência. E agora deu uma... Uma segurada, né? Depois de um tempo. Deixa eu limpar o pincel. Eu vou vir aqui, com esse douradinho, fazer uma diferença aí. Eu vou aplicar bem no centro. O dourado é uma cor, assim, que tende a iluminar bem a pálpebra. Acho bem bacana. Acho que ilumina até mais que o rosa. Pelo menos é a minha impressão. E olha que coisa linda. Deixa um... Deixa um glow bonito. Eu gosto bastante de roxo. Então eu vou usar esse roxinho, né? Esse vinho aqui. Ó. Eu só dou batidinhas aqui, meninas e meninos, pra depositar bem, pra ela ficar bem marcadinha aqui. Eu vou fazer isso nos dois lados, tá? Fazer tipo uma bolinha aqui. Deixa eu pegar um espelho pra ficar de frente. Ó. Esse pincel que eu estou usando, ele tem a pontinha dele, né? Essa parte de aplicar bem menor. Então você consegue melhorar o resultado da maquiagem, porque ele não vai subir muito, sabe? Vai subir só o que você desejar que ele suba. Então esse é muito bacana. É o pincel da Levangy. Esse aqui vende num kit. Deixa eu pegar agora o bege pra esfumar. Esse begezinho aqui, tá? Ele vende num kit. Esse aqui é o Gama 06. Ele vende num kit com três pincéis, gente. Lá no... Na Shopee eu achei um preço bem bacana. O melhor preço que eu achei. Eu pesquiso muito, assim, na hora de comprar, sabe? O lugar que vende mais barato eu compro. Então, valeu muito a compra. Achei muito bacana. Eu vou esfumar com bege, depois eu venho com o roxo de novo, sabe? E aí faço o esfumado. E tem gente que faz o esfumado usando um pó compacto ali pra não adicionar cor e tal. Mas eu acho que o bege, no meu caso, né? Não sei qual é a sua preferência. Ou até o do tom de pele, talvez até mude, né? O bege não dê tanto resultado. Então, você faz aí o uso do produto que você achar que funciona melhor pra você, tá? Agora eu vou vir aí com um pouquinho... Como eu não tenho marrom, eu acho que ela podia ter colocado marronzinha aqui. Mais claro. Pra fazer uma transição bacana com esse escuro. Eu vou usar o próprio roxinho aqui, ó. Sujinho. Suja o pincel um pouquinho. E venho... Só apagando as marcações. Com a mão bem na pontinha do pincel. Bem de leve mesmo, sabe? Ó. Feito isso, agora eu vou vir com o marrom. Aquele marrom escuro que tem aqui na palheta. Aí eu vou dar um... Fazer um leve pontinho aqui. Porque ele é uma cor... Né? Tem que ter bastante cuidado. Não quer exagerar muito nessa cor. Porque senão o olhar vai ficar muito pesadão, sabe? E aí eu vou fechar só no cantinho aqui, meio pra cima. Porque o meu olhar é caído. Então, a intenção dessa cor mais escura é levantar um pouquinho o olhar. E aí, de novo, né? Eu vou subir só um pouquinho, né? Pra deixar esse tom de roxo mais... É... Com a gama mais escurinha, né? Mais saturadão. Venho com o bege mesmo. E venho apagando ali qualquer falha que tenha. Tá? Confiro aqui como é que ficou ali. Se tá bom, de jeito que eu quero. Dou uma arrumada aqui com o pincel também. Aqui nessa transição. Tá? Ó. E o olho aqui tá... Legal. Deixa eu dar uma limpada aqui. Não tem uma sombra. Eu não passei base, nada aqui. E deixei o olho verde como eu estava, né? Pra usar esse lápis aqui que eu estava. Esse lápis que eu usei é um lápis da Fenza. Dessa linha maravilhosa. E eu vou usar esse restinho de lápis e vou passar um azul pra ficar um verde azulado aqui, tá? É um lápis em gel que eu gostei bastante. Custa R$8,00, R$10,00 no máximo. Olha. Acho que ficou muito bem. Vou passar um pouquinho aqui fora. E agora, gente, vou pegar um pincelzinho com as cerdas mais curtinhas. Gosto muito desses aqui da Ruby Rose. E vou pegar um pouquinho de roxo e um pouquinho de bege. Vou fazer uma misturinha assim, sabe? Pra esfumar aqui embaixo. Mal encostar também, senão pese demais. E aí, eu selo o lápis, né? E faço uma transição aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui esse rosinha com o dedo minguinho, ó. Minguinha. Fazer um ponto de luz aqui, tá? Eu vou passar um pouquinho no arco das minhas sobrancelhas. Deixa eu pegar esse pincel torto, que eu não gosto muito dele, mas eu vou lá. Vai ser rosa mesmo. Aqui eu não passei muito o primer, ela vai ficar mais sutil. Então, essa é a vantagem dessa paleta, sabe? Quando você consegue... Se você quer um efeito mais delicadinho, você consegue. E você pode usar ela também pra iluminar alguns pontos estratégicos aí. A boca, por exemplo. Ó, deixa eu pegar aquela roxinha mais escura, passar aqui em cima do botão. Negócio de efeito assim, mais iluminado, sabe? Olha que bonito que fica. Agora eu já venho. O que eu fiz aqui? Eu passei um corretivo da Mary Kay. Recebi lá da Tice Silva MK no Instagram. Deixa eu esticar a pele aqui pra não marcar. E esse corretivo é perfeito pra iluminar e pra tirar as marcações aqui, sabe? Muito bonito. E não vou deixar a pele muito pesada, eu vou passar só um pó aqui pra dar uma seladinha. E aí tá pronto a nossa make de olhos, né? Aí se quiser passar um blush, passa. Dá pra passar... Até eu vou usar a sombra de blush, tá? Tirar um pouco desse brilho da testa, né? Que essa região aqui sempre brilha bastante. É bom passar um pozinho, porque aí o pó não deixa aquela parte aqui dos vincos, sabe? Muito aparentes. E eu vou usar aí a própria paletinha pra fazer um blush. Como eu não tenho nenhum blush aqui à vista, né? Qual que eu vou usar? Eu vou usar essa roxinha aqui mais brilhosinha. Vamos ver o que vai dar. Ai, que bonitinha. Deixa um visto bem naturalzinho. Curti. Olha, na falta de uma coisa já tem outra. E o que que eu achei, gente, dessa coleção? Achei muito bonita. Achei diferente, bem criativa, né? Uma pegada bem morada, assim, no sentido de criação, cápteos. Uma coisa que remete à natureza. Achei muito bonito mesmo, gostei. Mesmo o batom sendo um pouco mais seco, que é a impressão que eu tive, é um batom bonito, é um batom com cor diferente. Poderia ter uma cartela bem mais vasta desse mate. Ele é um pouco mais claro demais, né? Mas poderia ampliar um pouquinho a cartela e deixar cores mais frias, pra quem gosta de tons frios, tons mais quentes, pra quem gosta de tons quentes. Quem sabe venha aí uma coleção mais aberta, mais ampla, né? E a paleta eu achei perfeita, sem comentários com essa paleta. É uma paleta maravilhosa. A Juliette e a Avon estão de parabéns real, gente. E vocês aí, já compraram, querem comprar, olharam, gostaram? Me contem nos comentários. Assistam sempre os vídeos, hein? Me ajudem aí no canal. Bem-vindos a essa comunidade. E até breve. Fico por aqui, então. Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.